Ah, mas aquele Levi está deixando o pirulitinho hoje, menino Ah, pirulito, agora você... Eita! Escantilou certo demais, Levi Queimou o boi aí Parece que ele está meio brabo na cancela Balançou Arraiboi O menino está aqui e o Levi está esquentando o pônio Epa Cuidado, meu Levi, cuidado, Levi Eita Galopa, bota o bicho Isso Depois eu moro Se ela encher aqui hoje Ele ia derrubando o menino Olha o Levi Levi, olha os gritos com o pirulito Corre do tempo que está aí Doido não, Felipe Leva o dinossauro de manhã Ah, agora galopou Ah, agora galopou Levi não ia afrouxando não Eita Cuidado 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 Aqui e o rai que manda o banho ali Tudo melado Sabão Olha o levinho Olha aí Olha aí Pirulito Agora o pirulito A carreira do levinho A carreira do levinho Correndo é prado É prado no pônio Segura Segura Que isso pé Então tu passa direto Ah, minha E aí galera Olha aí a turma E aí Olha aí Os inscritos aí Olha aí Voltou E aí Mas já grandão Já afrouxou Para que nós vamos pegar o carro mais brabo ali para você montar Você disse que Vai de manhã Se muda esse modelo Se o cabelo Eita Primeiro muda Eu queria essa coisa Vamos mandar o primeiro de que eu montei ele Olha aí Hã? Você me disse que nós montamos ele? Graça demais É levinho Onde? Onde foi o dia que eu caí Onde? Foi De onde que é daqui mano Comeu o terra Ele disse que caiu de boca aberta Foi? De culpa De culpa Ele abaixou a cabeça mano Para sair direto E está ele Agora sai de manhã A gente sabe que mano Vou deixar ele desço aqui Olha lá Esse aqui disse que levou uma queda ontem com o meu terra Só deixar só ele aqui e o rai Mas que eu estou Estão tirando os olhos e tal Estão tirando os olhos e tal Galopa O estrivo está pequeno Põe tira os pés dos estrivos Vai Ele desce uma vez Ele abri duas vezes O que você está dizendo? Vai Vai É aquele aí Ele está se entortando Já foi É o Samuel não deixava É Samuel o nome dele é? É Tira os pés dos estrivos Samuel Acabou aí Acabou aí Ô cala aí Agora sim Tá mais boa do que não É o rai Seu rai Olha o rai O rai tem costume no pirulito aí O rai que Rai É no prado rai É no prado Próximo usar rai Oi Oi Tira o rai Já pegou o pino Ele veio e dá a capa não Tira o rai Não tirou Não tirou ele para aí não rai Já tirou Tira ele para cá Ei 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 Pegou o protetor Brincar de derrubar o outro É Bora Você vai Você vai Você vai Está com moca? Você vai Você vai Você vai Você vai sim Pô Ah Levi duro Abre 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 Puto Aí é doido E a gente está com medo Não adianta Levi Lá Vá Atrei clicação Vá Lá Lá Abre Lá É Ái Cá Que foi? Máscó Máscó Peraí Levi Vai Máscó Ái Peraí Tis Dance segura o pão senta aí foi o joelho ai Ligi bateu o joelho no muro segura o pão calma Ligi calma mas tem que passar a mão não porque doeu mesmo peraí não vou passar a mão não relaxa não, não relaxa não, não não dura essa peça o Ligi bateu o joelho ali na estaca não sobe não sobe assim só assim passou muito perto do muro tudo tem que dobrar Ligi dobra ele dobra ele dobra ele assim então assim ele está drogando ele segura o pirulito segura o pirulito tira ele para lá tira ele para lá tira o topo para lá tem que dobra o joelho Ligi aí doeu mas tem que dobrar assim tem que subir ele não, mas nós tu veio muito perto do muro eu já vou lá terminou a égua vomitando vomitando o medo medonha a égua subiu e correu com ele ela engasgou foi? tá vomitando mas rapaz foi engraçado ela pega subiu aqui aí pessoal eu deixei que correu o boi caiu uma ferradura ela para tomar uma água ali está vomitando a bichinha está grávida mesmo isso é que está vomitando olha está vomitando a íris olha se ela se engasgou ou é gravidez mesmo aqui vomitou aqui está enguinhando direto está vendo? está quente não o chão aqui não olha ali é olha como é vai olha ali é aí ó ali tudo é ração é é ela para tomar uma água não é ali é olha ali é o balanço da fã é não é o balanço da fã é uma bauro galerinha olha o levy o levy está aparecendo um com esse bicho na cabeça o que ele está aparecendo olha aqui para mim cadê o joelho? ficou bom no joelho? deu uma estralada no joelho ali na o murão ele estragou aí ele tentou segurar o choro mas não deu não foi melhor até ele descer até ele descer olha aqui o amiguinho que veio hoje aqui olha e aí cara não sei mais pessoal agora eu estou preocupado aí ele chega do nada começou a vomitar dá uma zigoiada babou a luna aí será que rapaz agora eu fiquei preocupado enguiando fecha aí fecha aí bichinho foi não mas aí senti hoje o pedinho foi domingo como assim? não tem as outras carreiras tem aí já tem ração aqui vem quando ela dá uma zigoiada vamos lavar ela ali segura aí abre aqui bichinho pega esse balde aí e aí Obrigado.